DJ Rio do Marlé Não paro de pensar em você, minha linda Porque eu te amo demais, você é minha paz, meu amor, amor Baby, te amo demais e me satisfaz, meu amor, amor Porque você é demais e me satisfaz, meu amor, amor Não quero nem pensar, se você me deixar, vou sofrer demais É só você quem faz, eu ser feliz demais, não me deixa assim Não quero nem pensar, se você me deixar, vou sofrer demais É só você quem faz, eu ser feliz demais, não me deixa assim Faço tudo o que quiser, pra te ver aqui, mulher Porque eu te amo, eu te amo, eu te amo Não paro de pensar em você, minha linda Porque eu te amo demais, você é minha paz, meu amor, amor Baby, eu te amo demais e me satisfaz, meu amor, amor Porque eu te amo demais, você é minha paz, meu amor, amor Não quero nem pensar, se você me deixar, vou sofrer demais É só você quem faz, eu ser feliz demais, não me deixa assim Não quero nem pensar, se você me deixar, vou sofrer demais É só você quem faz, eu ser feliz demais, não me deixa assim Esse é o Corrazão Grupo de Ouro, volume 12 Deus cuida dela pra mim, eu não queria que acabasse assim Sei que as vezes eu quis ser durão Mas o amor manda em meu coração Sei que quem manda no mundo é Deus Tá na mão dele, todos os sonhos meus Eu acredito no amor de verdade Amo você É minha cara a metade Tô com saudade De você Muita saudade Vem me ver Eu amo você Deus cuida dela pra mim Eu não queria que acabasse assim Sei que as vezes eu quis ser durão Mas o amor manda em meu coração Sei que quem manda no mundo é Deus Tá na mão dele, todos os sonhos meus Eu acredito no amor de verdade Eu acredito no amor de verdade Amo você É minha cara a metade Tô com saudade De você Muita saudade Vem me ver Eu amo você Eu amo você Eu amo você Muita saudade Muita saudade Muita saudade Escuta, essa é mais uma canção Que eu fiz pra você Aperta o peito, dói o coração Essa vontade de te ver Não consigo controlar Essa vontade de te amar Te ter aqui Vou tão longo, vou te dar Todo amor guardado aqui Só para ti Eu não consigo controlar Essa vontade de te amar Te ter aqui Vou tão longo, vou te dar Todo amor guardado aqui Só para ti Grupo de ouro A máquina do forró Escuta, essa é mais uma canção Que eu fiz pra você Aperta o peito, dói o coração Essa vontade de te ver Não consigo controlar Essa vontade de te amar Te ter aqui Vou tão longo, vou te dar Todo amor guardado aqui Só para ti Eu não consigo controlar Essa vontade de te amar Te ter aqui Vou tão longo, vou te dar Todo amor guardado aqui Só para ti Fez o saco volume 12 Salta pra mim Grupo de ouro Eu vou te seduzir Eu vou te deixar louco Até você mandar Todo o dinheiro do seu bolso Eu vou te seduzir Eu vou te deixar louco Até você mandar Todo o dinheiro do seu bolso Eu não sou ordinário Os homens se encontram assim Pra ver se eu quero Eu não sou ordinário Os homens se encontram assim Pra ver se eu quero Tô pra ter você pra mim Toca 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 pra mim O meu hit não é assim Toca pra mim 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 O meu hit não é assim Sala e grupo de ouro Volume 12 Vem dançar bem Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco Até você mandar todo o dinheiro do seu bolso Eu vou te seduzir, eu vou te deixar louco Até você mandar todo o dinheiro do seu bolso Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim O meu ritmo é assim Eu não sou ordinária, os homens se encontram assim Pra ver se eu quero Eu não sou ordinária, os homens se encontram assim Pra ver se eu quero, só posso ter você pra mim Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim O meu ritmo é assim Toca pra mim, toca pra mim, toca pra mim O meu ritmo é assim Vem dançar, gostosa, vem É a máquina do forró A banda do Tchê 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 do Maranhão Dança forró O povo quer Dança forró Pode mulher Mexendo o corpo descendo Até o chão balançando Mexendo o corpo descendo Até o chão balançando Vamos forrosando Com essa banda Yeah, 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 yeah Vamos balançando Com essa banda Forró Grupo de hoje Gostosa Dá-lhe gostosa Eta forrózão É a máquina do forró No volume 12 Eu te convido pra dançar Não me negue por favor Vem juntinho vamos suar Grupo de ouro Tá no coração Dança forró O povo quer Dança forró Forró Gostosa 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 E dá-lhe gostosa A banda É a banda Eu vi A banda do Tchê 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 do Maranhão Bola-me 12 ao vivo Eu te convido pra dançar Não me negue por favor Vem juntinho vamos suar Grupo de ouro Tá no coração E vem dançar forró O povo quer Dança forró Ótimo, mulher Deixando o corpo descendo Até o chão balançando Deixando o corpo descendo Até o chão balançando Vamos forrózão Com essa banda Yeah, 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 yeah Vamos balançando Com essa banda Porró Grupo de ouro Gostosa, gostosa 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 Dá-lhe gostosa Falou seu especial Nosso grande empresário Chico Duca Lá em Sácsio Mateus Município de José de Freitas do Piauí Abraço, meu rei É pra dança agora Suba o volume 12 É a máquina do forró Isso é grupo de ouro, meu é Pega no queixinho Pega no peitinho Pega no umbiguinho E vai descendo devagar Pega no queixinho Pega no peitinho Pega no umbiguinho E vai descendo devagar Pega aqui Pega ali 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 Pega aqui Essa é a potência do Maranhão A bala do Tietê Tietê, meu véi Luminoso Pega no queixinho Pega no peitinho Pega no umbiguinho E vai descendo devagar Pega no queixinho Pega no peitinho Pega no umbiguinho E vai descendo devagar Pega no umbiguinho Pega no peitinho Pega no umbiguinho Pega no biguinho e vai descendo devagar Pega no queixinho, pega no peitinho Pega no biguinho e vai descendo devagar Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali Pega aqui, pega ali, pega aqui, pega ali Você pra mim é tudo, é minha paixão Amor quando te vejo fica um longo de tesão Eu conto os minutos, todas as horas pra te ver Amor eu fico louco se um dia eu te perder Você é meu homem, sou tua mulher Você é meu homem, pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Você é meu homem, sou tua mulher Você é meu homem, pega minha alma e sou tua Dá-lhe grupo de ouro, ao vivo! Você pra mim é tudo, é minha paixão Amor quando te vejo fica um longo de tesão Eu conto os minutos, todas as horas pra te ver Amor eu fico louco se um dia eu te perder Você é meu homem, sou tua mulher Você é meu homem, pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Você é meu homem, sou tua mulher Você é meu homem, pega minha alma e chama-se a tua Pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Você ganhou o começo de roubo Ai, amor, quero assim E meu nome, sou tua, meu bem E você é meu homem, sou tua mulher Você é meu homem, pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Você é meu homem, sou tua mulher Você é meu homem, pega minha alma e chama-se a tua Pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Pega minha alma e chama-se a tua, meu bem Você ganhou o começo de roubo Ai, amor, quero assim E meu nome, sou tua, meu bem E você é meu homem, sou tua, meu bem Você é meu homem, pega-me, eu me chamo, sou tua, meu bem Você é meu homem, sou tua, mulher Você é meu homem, pega-me, eu me chamo, sou tua Vem dançar forró, forrózão, fulho ouro Vou azarar, beijando a boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê A patricinha, princesinha, eu vou pegar geral A fantasia, amor, eu sou teu ovo mau Vou azarar, beijando a boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê A patricinha, princesinha, eu vou pegar geral Na fantasia, eu sou teu ovo mau Não adianta correr, e nem se esconder A todo tipo de mulher, tem lá no meu apê Não adianta correr, e nem se esconder A todo tipo de mulher, tem lá no meu apê Mulher energética, minha cama Mulher ice, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher red bull, vidaça Vamos lá Vou azarar, beijando a boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê A patricinha, princesinha, eu vou pegar geral Na fantasia, eu sou teu ovo mau Vou azarar, beijando a boca pra valer Depois levar a mulherada lá pro meu apê A patricinha, princesinha, eu vou pegar geral A fantasia, eu sou teu ovo mau Não adianta correr, e nem se esconder A todo tipo de mulher, tem lá no meu apê Não adianta correr, e nem se esconder A todo tipo de mulher, tem lá no meu apê Mulher energética, minha cama Mulher ice, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher red bull, vidaça Mulher energética, minha calma Mulher ice, embriaga Mulher baladeira, só cachaça Mulher red bull, vamos lá É taradona, negona, metida, safadona Fiquei com a gata, a gata é safadona Fiquei com ela, você também picou Eu gostei dela, você também gostou Me amarrei, você se amarrou Eu gostei dela, você também gostou Fiquei com ela, você também picou Eu gostei dela, você também gostou Me amarrei, você se amarrou Me enrolei, você se enrolou É taradona, gostosa, negona, metida A safadona, fiquei com a gata A gata é safadona É taradona, gostosa, negona, metida A safadona, fiquei com a gata A gata é safadona É taradona, gostosa, negona, metida A safadona, fiquei com a gata A gata é safadona É taradona, negona, metida A safadona, fiquei com a gata A gata é safadona Fiquei com ela, você também ficou Eu gostei dela, você também gostou Me amarrei, você se amarrou Me enrolei, você se enrolou É taradona, gostosa, usada, me tira a safadona Fiquei com a gata, a gata é safadona É taradona, gostosa, usada, me tira a safadona Fiquei com a gata, a gata é safadona É taradona, gostosa, usada, me tira a safadona Fiquei com a gata, a gata é safadona É taradona, nenhuma, usada, me tira a safadona Fiquei com a gata, a gata é safadona Fiquei com a gata é safadona Cheguei na balada Agora curtição, curtição, maior animação A galera pede mais, pede mais, pede mais Grupo de ouro que tá bom demais Agora curtição, curtição, curtição Maior animação, animação, animação A galera pede mais, pede mais, pede mais Grupo de ouro que tá bom demais Cheguei na balada com maior calor Agita a galera Tem gente bonita, o clima já esquentou Agita a galera E tira a roupa E hoje a mulherada fica louca E tira a roupa E hoje a macharada fica louca Agora curtição, curtição, curtição Maior animação, animação, animação A galera pede mais, pede mais, pede mais Grupo de ouro que tá bom demais Agora curtição, curtição, curtição Maior animação, animação, animação A galera pede mais, pede mais, pede mais Grupo de ouro que tá bom demais Pense demais Corra o grupo de ouro ao vivo A banda do Tchê Tchê do Maranhão É a máquina Quando eu solto o som desse carro O povão começa a dançar Quando a minha banda toca A galera quer roxar Quando eu solto o som desse carro O povão começa a dançar Quando a minha banda toca A galera quer roxar Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Ô motorista, encoste ali no bar Solta o pancadão que a galera quer arrochar Ô motorista, encoste ali no bar Solta o pancadão que a galera quer arrochar Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Leve ela pro canto e dá logo arrochadinha Leve ela pro canto e dá logo arrochadinha Levanta a sainha dos tapinha na bundinha Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Quando eu solto o som desse carro O povão começa a dançar Quando a minha banda toca A galera quer arrochar Quando eu solto o som desse carro O povão começa a dançar Quando a minha banda toca A galera quer arrochar Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Arroxa, arroxa, arroxa Arroxa muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Ô motorista, me encoste ali no bar Solte o pancadão que a galera quer arrochar Ô motorista, me encoste ali no bar Solte o pancadão que a galera quer arrochar Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha muito mais as perigueses Vão na frente e o flecinho vai atrás Arrocha, 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 arrocha muito mais as perigues, vou na frente e o clésinho vai atrás Treme, 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 balançando a sainha, treme, 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 balançando a bundinha Arrocha, 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 arrocha muito mais as perigues, vou na frente e o clésinho vai atrás Arrocha, 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 arrocha muito mais As periguesas, um na frente e um clésinho vai atrás Vamos balançar a galera de Chapadinha Alô meu patrão Fondinelles Aquele abraço, véi Isso é forró, grupo de ouro ao vivo no volume 12 Isso é forró, grupo de ouro A luz especial para todo o fã clube lá do clube Forró da Nena Dança Quem gosta da minha banda, levante a mão que eu quero ver Só pra quando uma filha quer, começa a tremer Treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Ô treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Eu vou te levar pra Bahia pra dançar xé É misturado com baião Só do som do Cadillac, só tremendo o popozão Ô treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Ô treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Gatinha, gatinha, gatinha não para não Porra, grupo de ouro hoje vai tremer o chão Gatinha, gatinha, gatinha não para não Porra, grupo de ouro hoje vai tremer o chão Ô treme, 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 sacode o popozão Porra, grupo de ouro hoje vai tremer o chão Ô treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Eu vou te levar pra Bahia pra dançar xé É misturado com baião Solta o som do Cadillac, só tremendo o popozão Ô treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Ô treme, 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 sacode o popozão Quem gosta da minha banda, bate na palma da mão Gatinha, gatinha, gatinha não para não Porra, grupo de ouro hoje vai tremer o chão Gatinha, gatinha, gatinha não para não Porra, grupo de ouro hoje vai tremer o chão Ô treme, 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 sacode o popozão Vem gostar da minha banda, bate na palma da mão Treme, 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 sacode o popolzão Vem gostar da minha banda, dá um grito e sai do chão Forró, grupo de um ao vivo Forró, grupo de um ao vivo Meu amor, eu te espero, mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama na mente, eu posso ver O amor sempre vencer, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Forró, grupo de ouro, do volume 12 Vem gostar, vem Essa é linda, viu? Meu amor, eu te espero, mesmo lugar Tô falando sério, vou te perdoar Quem ama na mente, eu posso ver O amor sempre vencer, eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta, Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Vem dançar com o volume 12 Vem dançar com o volume 12 Vem dançar com o volume 12 Eu lembro o tempo da escola Aquele teu jeito de me olhar Eu ficava sempre sem jeito Ficava sempre na vontade Na faculdade eu te encontrei Aquele rosto lindo Aquele rosto lindo recordei Agora ao chegar vou te falar Tudo o que senti Estou chegando dentro de um sonho seu Estou chamando e não me esconderi Se tu me queres, então entenderás Assim, vou parar a ti Estou chegando dentro de um sonho seu Estou chamando e não me esconderi Se tu me queres, então entenderás Assim, vou parar a ti Oh, porrazão! Eu lembro o tempo da escola Aquele teu jeito de me olhar Eu ficava sempre sem jeito Ficava sempre na vontade Na faculdade eu te encontrei Aquele rosto lindo recordei Agora ao chegar vou te falar Tudo o que senti Estou chegando dentro de um sonho seu Estou chamando e não me esconderi Se tu me queres, então entenderás Assim, vou parar a ti Estou chegando dentro de um sonho seu Estou chamando e não me esconderi Se tu me queres, então entenderás Assim, vou parar a ti Certo o razão do forioro Certo, razão, grupo de ouro Cercado por mulher, bebendo todo dia Tô tendo insatisfeito, tô na vida que eu queria Galera me pergunta se eu não tenho religião Digo que não sou perfeito, tenho Deus no coração Que é só me perdoe, hoje é fiado Traga caixa de cerveja, hoje eu vou beber dobrado Que é só me perdoe, hoje é fiado Traga caixa de uís, hoje eu vou beber Sou fiel, sou fiel, viciado em cerveja Religiosamente eu bebo toda sexta-feira Eu sou fiel, sou fiel, viciado em cerveja Religiosamente Em cima, embaixo, no centro, lá dentro Eu tô comendo água e quem não aguenta cai pra dentro Em cima, embaixo, no centro, lá dentro Eu tô comendo água e quem não aguenta cai pra dentro Cercado por mulher, bebendo todo dia Tô tendo insatisfeito, tô na vida que eu queria Galera me pergunta se eu não tenho religião Digo que não sou perfeito, tenho Deus no coração Que é só me perdoe, hoje é fiado Traga caixa de uís, hoje eu vou beber dobrado Que é só me perdoe, hoje é fiado Traga caixa de cerveja, hoje eu vou beber Eu sou fiel, sou fiel Viciado em cerveja Religiosamente eu bebo toda sexta-feira Eu sou fiel, sou fiel Viciado em cerveja Religiosamente Em cima, embaixo, no centro, lá dentro Eu tô comendo água e quem não aguenta cai pra dentro Em cima, embaixo, no centro, lá dentro Eu tô comendo água e quem não aguenta cai pra dentro Vamos para o alto, novinha Vamos para o alto, novinha Forró, frufo de ouro, a banda do povão É a máquina do forró, agora no volume 12 É pra dançar Tu tem o direito de sentar, tem o direito de quicar Tem o direito de sentar, de quicar, de rebolar Meu direito de sentar, de quicar, de rebolar Oh fica caladinha mãe Fica caladinha mãe Fica caladinha, desce, desce, não piar Oh fica caladinha mãe Fica caladinha mãe Fica caladinha, desce, desce, não piar Vamos para o alto, novinha Vamos para o alto, novinha Forró, frufo de ouro, a banda do povão Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto, novinha Qual o grupo de ônibus, a banda do povão É no balão e doce, é pra ninguém ficar parado Tu tem o direito de sentar, tem o direito de quicar Tem o direito de sentar, de quicar, de repolar Tem o direito de sentar, tem o direito de quicar Tem o direito de sentar, de quicar, de repolar Fica caladinha, mãe, fica caladinha, mãe Fica caladinha, desce, desce, não piar Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto, novinha Qual o grupo de ônibus, a banda do povão Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto, novinha Qual o grupo de ônibus, a banda do povão Vamos para o alto, novinha, vamos para o alto, novinha Forró, grupo de ônibus, a banda do povão Vamos para o alto, novinha, é novinha Forró, grupo de ônibus, a banda do povão É a máquina do forró, do volume 12 É a máquina do forró, do volume 12 Eu fui apalvar, fui apalvar, fui apalvar, e apaltei a sua festa Ela disse, mas pra baixo, mas pra baixo é uma festa Eu fui apalvar, fui apalvar, fui apalvar, e apaltei o seu peitinho Ela disse, mas pra baixo, mas pra baixo é maravilha Eu fui apalvar, fui apalvar, fui apalvar, e apaltei o seu umbiguinho Ela disse, mas pra baixo, mas pra baixo é uma festa Eu fui apalvar, fui apalvar, fui apalvar, e apaltei o seu umbiguinho Ela disse, mas pra baixo, mas pra baixo é uma festa Eu fui apalvar, fui apalvar, e apalpei o seu umbiguinho É a máquina do forró, do volume 12 Eu fui apalvar, fui apalvar, e apalpei o seu umbiguinho Ela disse, mas pra cima, mas pra baixo é um caminho Mais pra cima que vai nela Eu fui a palpa Fui a palpa E apalpei o seu joelho Ela disse mais pra cima Mais pra cima um palmo e meio Eu fui a palpa Fui a palpa E apalpei sua coxinha Ela disse mais pra cima Mas pra cima é maravilha Eu fui a palpa Fui a palpa E apalpei sua virilha Ela disse mais pro lado Mais pro lado é maravilha Eu fui a palpa Fui a palpa E apalpei o longo de cara Ela disse vagabundo Tira a mão e mexe a vara A mãozinha especial para toda moça Na cozeira de São Benedito no Rio Preto Dança moça A máquina do porró Eu sou tarado em você, meu bem 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 Não sei viver Meu benzinho sem o teu amor Se eu fico longe de você Até parece que meu mundo acabou Olha, meu bem Olha, meu bem Eu não sei o que está acontecendo Se eu te vejo Eu fico tremendo Meu coração parece que vai parar Eu sou tarado em você, meu bem 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 Eu sou parado em você, meu bem Não sei viver, meu benzinho, sem o teu amor Se eu fico longe de você, até parece que meu mundo acabou Olha, meu bem, eu não sei o que está acontecendo Se eu te vejo, eu fico tremendo Meu coração parece que vai parar Eu sou parado em você, meu bem Eu sou parado em você, meu bem Eu sou tarado em você, meu bem Eu sou tarado em você, meu bem Tati, 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 tarana Vem fazer amor, vem fazer barriga Tati, 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 tarana Vem fazer amor, vem fazer barriga Mãe Pode sorrir Música Fim de semana Eu tô de boa Tô na zoeira, tô feliz, eu tô à toa Fá sim, fácil Querendo amor Tirando onda de playboy E pegador Tô na balada Comendo água Daquele jeito Transbordando de prazer Tô na balada Comendo água Queremos algo doidinho Pra fazer 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 Tati, 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 tarana Vem fazer amor, vem fazer barriga Tati, 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 tarana Vem fazer amor, vem fazer barriga Tati, 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 tati Facinho, facinho, querendo amor, tirando onda de playboy pegador Tô na balada, comendo água, daquele jeito, transportando de prazer Tô na balada, comendo água, querendo logo, doidinho pra fazer, fazer, fazer Tati, 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 ayayá, vem fazer amor, bem fazer barega Vem fazer amor, vem fazer baré Vem fazer amor, vem fazer baré Vem fazer amor, vem fazer baré Olha que erra a sensação da nova dança do verão Treme a budinha e vai nascer até o chão Bombado no teclado, vai botando pra quebrar Gatinha vai fazer dançar do chão, chão, chão Olha a sensação da nova dança do verão Treme a budinha e vai nascer até o chão Bombado no teclado, vai botando pra quebrar Gatinha vai fazer dançar do chão, chão, chão Será que ela vai fazer dançar do chão, chão, chão? Até o chão, vai! Sonha! Segue o por Ouro Ei Olha que é a sensação na roda, isso é o verão Tremia o bondigo, nasce na tela o chão Bombado no ciclado vai botando o paque Oram A cilha vai fazer dançar do chão, chão, chão Olha a sensação e a nova dança do verão Prêmio ao vontinho vai nascer até o chão Bombado no teclado vai botando pra quebrar Gatinha vai fazer dançar no chão, chão, chão No chão, no chão Até no chão, até no chão No chão, no chão Pode acer até no chão Beleza, moçada, agora no volume 12 É a banda do Tietchan Tietchan do Maranhão Isso é forró, grupo de ouro, meu velho Magrão nos teclados Um terror da concorrência Uma dalausão especial Para o nosso grande empresário Na em Teresina, o grande Delivaldo Vai balançar, galera do fã-clube E aí, forró da mena Vamos especial ao nosso grande empresário Chico Duca, lá em Saco, São Mateus Município de José de Freitas Um abração em nome ao nosso grande empresário Fonte Neles, lá na cidade de Chapadinho Vamos balançar no forrózão mais gostoso do Maranhão Forrózão, grupo de ouro, a máquina do forró Alôzão especial Nosso amigo Luizinho, um grande empresário Do forró, grupo de ouro, lá na cidade de Caxias E um mega alôzão especial para o meu cunhado Johnny E sua esposa Daniela É, lá na cidade de Rio Verde Valeu, moça Forrózão, grupo de ouro no volume 12 Alô, Gonçalo, nosso empresário Ele é da cidade de José de Freitas Aquele abraço Moçada lá da subestação Curtindo o forrózão da máquina Forrózão especial, nosso amigo Manuel Baralho Mais um empresário aí do forrózão, grupo de ouro Na cidade de Chapadinho, no Maranhão Aquele abraço, galera Vamos balançar no volume 12 com a máquina do forró E madrão nos teclados Ele que é o terror da concorrência E o fone para contados é 0, operadora 98 É 81286197 Fala com o Zé Baralho Produções Bora balançar o som da máquina do forró, Amiri Alô, São Especial, toda moçada aí do estado de Goiás Na cidade de Rio Verde Alô, Johnny, alô, Daniela E agradecer é todo o forró Lá na cidade de São Benedito de Rio Preto Um abraço a toda a galera forrozeira Fala com o som da máquina Fala com o som da máquina do forró